Só para confirmar a reunião com o secretário na quinta-feira de saúde... Está fechado, está confirmado. Confirmado ou não? Antes de encerrar... Quinta-feira às 10h. 10 horas. Antes de encerrar aqui, eu queria chamar a atenção de vossas excelências. Primeiro, para agradecer a Tailana, a Michele, que são assessoras do plenário, da da mesa. A taquigrafia, em nome da Gorete, agradecer a todos. Agradecer o Renato, diretor do informático, o Rodrigo, o Ricardinho. Agradecer ao Valdir lá e o Pedro do som, o Pedrão, que tem ajudado bastante. O Luciano, diretor. O Marcelo Freitas, da TV. O Jorge, aqui pelas instalações, agradecer o carinho, atenção. Márcio Espíndola. Agradecer a Marcelinha, lá das comissões. Agradecer os irmãos da loja Fraternidade Universal. Agradecer a todos que participam. Porque da outra vez eu agradeci, esqueci de agradecer algumas pessoas. Então, agradecer o carinho e a atenção. Com toda dificuldade, nós estamos fazendo, desde o início, lá na primeira semana, na segunda semana do dia 15 e 16, essas sessões remotas, sempre, Brom, lembrarmos, não estamos gastando um centavo a mais por isso. Nem um centavo. Muitas das vezes, como disse o Márcio, e que foi colaborado pelo Luiz Paulo, é as pessoas que estão conosco, estão em casa, acompanhando as sessões aqui, acompanhando as reuniões, as comissões. E é verdade, sempre podemos errar. E só erra quem faz. Então, agradecer o carinho e a atenção, Milena, lá... Presidente, questão de ordem. Já, já. Questão de ordem. Vossa Excelência vai conduzir o expediente final. Vossa Excelência vai presidir. Eu tenho que sair, eu tenho que tomar remédio. Eu tenho que sair. Mas sair de onde? Você está em casa? Você está em quarentena? Não, eu tenho que sair da... Do ar? Não, eu tenho que sair da...